Por meio de suas redes sociais, o prefeito Marcos Tonho anunciou a visita de uma delegação do Peru que veio até Santana de Parnaíba para conhecer o trabalho realizado na cidade, em especial na área da segurança pública, o que torna Santana de Parnaíba a cidade mais segura do Brasil. Acompanhe o vídeo. Hoje eu estou com duas pessoas muito importantes, representantes do Peru. O nosso amigo congressista Américo Gonza e o nosso amigo Armando. E nós estamos cumprindo o que falamos lá no Peru. 15 serenos hoje estão ganhando capacitação de trabalho. E Santana de Parnaíba hoje tem a honra de ser a cidade mais segura do Brasil. Agradecer novamente o apoio do nosso irmão, prefeito Santana de Parnaíba. Reconhecer os dois prêmios que ganhamos como a cidade mais segura do Brasil. Exemplo que vamos repitar no país com a forma do Congresso. Muito obrigado, prefeito, por todo o apoio. Os nossos guardas municipais saem às ruas totalmente armados e equipados para fazer um bom combate e defender a nossa sociedade aqui de Santana de Parnaíba. Não é isso, Armando? Muito obrigado novamente ao prefeito Marcos. É uma honra estar na cidade mais segura do Brasil. Hoje, na cidade de Santana de Parnaíba. Prefeito, estamos juntos. Estamos juntos. Valeu, Santana de Parnaíba fazendo proteção do seu bem maior. A nossa população, o cidadão de bem, o cidadão aqui da nossa cidade. Valeu. Valeu. A nossa população, o cidadão aqui da nossa cidade.